Música Salve rapaziada, Razuke aqui com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos ver hoje aí um projeto de ferreiro que está aqui em Edoras A gente tem um projeto de ferreiro e ele fica aqui nesse local do mapa Vamos lá, vamos descobrir qual é o projeto e qual é a utilidade da arma que a gente vai forjar com ele Uma das coisas mais legais do jogo do Senhor dos Anéis é essas armas diferentes aí que agregam poderes infinitos pra gente Deixa eu ver, é aqui? Ah, é aqui Tá bom Pra gente abrir essa porta da esperança aqui a gente vai precisar do nosso amigo, amigo não né, que ele é vilão O nosso inimigo, Berserker aqui A hora que eu botar ele vai ver uma galera me bater aqui Ele não é muito querido Então vamos mudar ele Pronto Se você não tem o Berserker Mano, olha aqui, velho Olha aqui onde eles matam, onde eles sacrificam as pessoas Tem orc morto aqui Ai Peguei aqui o projeto e nem vi qual é O tamanho é o meu terror Mas não tem problema, a gente vai lá pra abrir agora E vamos forjar esse objeto aí E ver o que ele ajuda na nossa quest Bora Beleza, chegamos aqui Espero que não seja muito caro o objeto Porque eu só tenho 7 blocos de mitril O último me custou acho que 13 blocos E aí foi osso, hein, velho Doeu no bolso, hein Vamos ver Ah, é o balde É o balde sem fundo, né Pá, que droga Custa 16 Ah, não acredito, velho De novo isso Então tá bom Vou juntar aqui umas grana E daqui a pouco eu volto aí, né, mano Pra fazer isso aqui Promessa é dívida, né Fazer o quê? Muito bem Estou de volta aqui agora com todos os blocos de mitril Vou conseguir fazer o meu baldão aqui Sem limites Balde sem fundo de mitril Eu acredito que esse balde você pega água com ele E a água nunca acaba, né É a única coisa que faz sentido pra mim O que vem muito a calhar, né Porque toda hora você tem que ficar procurando Ah, onde é que tá o... Onde é que tá a aguinha aqui pra apagar o fogo Se você tiver esse balde aí Você não vai precisar mais Ter esse problema Vai precisar mais lidar com isso, né Essas questões do dia a dia aí Quando você mora na Terra-média O bagulho é louco Tá aí Balde sem fundo de mitril Opa, agora só faltam mais cinco Não, tem mais uns ali Ah, falta um monte Faltam onze ainda Deixa eu olhar aqui o balde, como é que é Balde de mitril Cadê? Balde sem fundo Ele já vem com água? Ele já vem com a água cheinho Putz, aí é tesão, hein Porque aí você precisa de água É uma parada auto-explicativa, né Não sei nem onde eu vou achar uma água aqui pra mostrar Mas ele já vem água Você não precisa ficar enchendo o balde Putz, isso é muito bom, velho Muito bom mesmo Recomendo a todos aí Vale a pena apagar dezesseis blocos Nossa, agora que eu lembrei que eu apaguei dezesseis blocos de mitril Me deu uma dor no coração Mas vale a pena Agora abriu aqui, por quê? Eu, hein É muita loucura isso aqui, né Olha o balde Vamos ver se tem um foguinho aqui pra apagar Eu lembro que por aqui tinha um Acho que lá em cima Ah, não vou achar, infelizmente Não tem problema Já deu pra entender, né Esse é o balde Enquanto os outros baldes Vêm sem água Aí você tem que achar o bagulho de A aguinha Ir lá e pegar e encher Esse aqui tá sempre cheio e nunca acaba É o balde sem fundo É um balde mágico Muito bom Excelente Sensacional Fantárdico Bom, Fantárdico também é você aí Que já é inscrito no canal Deixa os comentários muito maneiros Agora tá chegando no meu celular os comentários Você comentou Chega aqui no meu celular Na hora eu já vejo Infelizmente não dá pra responder todo mundo Porque é muito comentário agora Mas com certeza eu tô lendo aí Recebendo aí o carinho de vocês As críticas também, né Porque não é só elogiar Quando tem que criticar Critica mesmo Deixa aí nos comentários Ainda assim eu agradeço A única coisa que não vale aqui É os caras que são radicais Extremismo, né Ah, não sei o que É muito ruim Ah, é muito bom Ah, você é um imbecil Aí não dá, né mano Aí não dá nem pra trocar ideia Tá ligado Mas os comentários aí legais Criticando Dando dicas Eu tô sempre lendo E pode ter certeza Que eu levo em consideração Você que não é inscrito Dá uma olhada lá Desde o Atari A gente tem quase 2 mil vídeos No momento Depende, né Se você estiver ouvindo isso Daqui a um ano Vai ter 4 mil vídeos Pode ter certeza Ou mais, né Mas é um canal lá Que tem o conteúdo mais completo Quando se trata de jogos LEGO Tem Senhor dos Anéis Tem Batman Tem Marvel Tem Hobbit Tem Piratas do Caribe Tem todos os jogos lá Nos mínimos detalhes Pra você chegar comigo Até o 100% Falando nisso Eu já tô aqui com Quase 70% Essa série aí Não vai demorar muito pra acabar Beleza Muitíssimo obrigado Repetindo Nunca é demais, né E aguarde o próximo vídeo Aí do Desatari E aí E aí